LUNSPACE LUNSPACE Coencheza! Seja o caracal de vocês aqui no nosso bem-estar. Está começando o bem-estar. Que horas você passa o bem-estar, gente? Pera, mulher. Não pode falar que eu não caralho, mulher. Então eu quero dirigir meu bem-estar, que eu sou peixe! Viaco! O bicho me sobe de prisão de ventre! Fode! Carangos, gente! Eles que cortem! Boa noite! Boa noite! É dez horas da manhã, tá? Se é dez horas da manhã, bom dia! Olha, no filme desse lado de cá, que tem duas pra mexer. Ih, a câmera não passa pra lá, hein? Dez horas da manhã, vocês não podem aparecer! Então hoje nós vamos com a dica de você, viado! E quer ser passiva e não consegue ser passiva! Será que existe alguma pista que não consegue ser passiva? É ativa! Gente! Ela é ativa porque ela é numa região do país que nem tem um mapa. Procura e não mata coitê! O mundo vai dizer assim... Não existe coitê! Mas existe bicha que venha de coitê! Eu sei onde elas fizeram, porque elas vão por aí! Então hoje, no nosso bem-estar, nós vamos dar dica! Você, viado, que tem medo de dar um edifício! Você já tentou todo tipo de amplificante! E aparece uma bicha que passou reparador de pontas! Manteiga sem sal! Uma bicha que eu não entendi dela com manteiga sem sal! O boy começou a comer! Ela falou, vai logo! O boy tá gostoso, tá subindo um cheiro de café da manhã! Ela falou, vai logo, porque nesse lado tá vindo! Vamos fazer ela que pode ajudar você, viado! Se você quer ser ativa também, ela vai te ajudar! Vamos fazer ela que ela é... Hipidóloga, quase hipidóloga! Vamos fazer ela somia no truque! O que? As altas somiam no truque hipidóloga! Olha! O que o cara não faz a hipidóloga com a comida tão pesada? Oi? Oi, meu amor! Já vi aqui, não sei o que eu não acredito! Nada dessas mentes de hipidóloga! Não, você já não acredita! Não, e aqui a gente trabalha com a ciência, a ciência e a vida não estão prontas! A gente te respeita, mas a hipidóloga é bom pra quê, ô Maria? Pra fazer uma regressão, pra a gente entender da onde vem o bicho, né? A gente vai ver o bicho! Ah, é? Bicha viciada! Que bacona! Tem visto aquela furgueira, né? Você tá sentindo isso ou não? Não, essa aqui é uma cliente minha! Ah, uma cliente, você sabe? Ela bloqueava no sexo, e a gente fez regressão pra entender onde viram trauma! Qual é o trauma? Ela foi em lugar de rum, e foi comprada por 20 pessoas! Mas isso não é trauma, isso não é? Mas o trauma dela pegou o trauma, a gente fez a regressão, a outra tá curada, e ela tá dando pro barrigueiro! Ela foi com essa trauma de burro e o vinte e a gente não evacuada! Ah, mas você estudou pra ser formada em quê? Eu tô formada em negra! Que tipo de negra? Não, eu tô com a barrigueiro, não, eu tô com o viola, eu tô com o viola, eu tô com o viola! Eu tô com o viola, tá? Eu tô com o viola, tá? Não sou do teatro não, mas dá certo, viu? Dá certo, tá? Então, olha, minha patéia maravilhosa, são pessoas de bairro nobre, ó! E bairro nobre, ela é muito bom! Calmo! Porque você é da única, não é desse problema, tá? Que nem bairro nobre, ela é cidade... Tem que ativar! Pairro nobre, a pessoa era criada! Calmo! E você vai... Tá? Tá? Não vai conseguir? Por quê? Quem quer o primórdio com a patéia? Com a patéia! Eu quero assim, todas as héteras! Amor, é primórdio, não é milagre! Eu não trabalho com a massa, eu trabalho com uma pessoa só! Eu não trabalho com a pessoa só, eu tô amanhã, tá? Você põe a dona, uma pessoa só, eu tô amanhã, tá? Só não, eu tô amanhã com a terra, você tá vendo? Então... Só não, eu tô com a Sônia, então você só trabalha com uma pessoa! Então, eu tô passando uma modelo, pode ser? Pode. Podelo, por favor, voltando... Bom, eu falei que uma pessoa, mas a minha... Aqui tem duas! Não, não tá grave. Não, não tá grave não, é que ela ia ser gêmea, mas ela comeu a irmã dela de tudo e tudo que é mãe. Mas como hipnotizar? É, a outra irmã tá com a ideia, ó lá. Como hipnotizar? Finge a Rabel, então? Eu, irmão, pega. Porque ela se chama Luciana. Luciana? É uma rua. Pode entrar, Luciana. Só um peito móvel. Como hipnotizar Luciana? Ô Luciana, é, 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 eu hipnotizo as pessoas sempre me lembram. Não, não adianta com essa senhora. Tá mentira. Quando hipnotizar Luciana, trabalha o direito de problemas de obesidade mórbida. Tá, mas ela não tem, é, não pesa. Quantos filhos você pesa? Ela não quer falar. Então, vamos começar com a hipnose? Com o cabelo ativei, esta com o topo ilumina, tá pior? E como começa? Vamos falar um ou outro meio que você vai iluminar profundamente. Ah, não é não, ela não acredita. Não, vai, 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 vai. E você dormiu! Aí. Vai aplaudir, ele já tá dormindo. Que profundo sono. Cê, já tá dormindo mesmo? Ó, ela não dormindo, ó. Tá? Não, tá ouvindo? Não, pode se lidar. Cê, só pode estar dormindo. Tá dormindo. Tá dormindo, Pedro, tô bem dormindo. Tá dormindo, tá? Tá dormindo. Ó, eu vou ouvir, ó. No, dois é... Cê, só. No, três você vai... Mas, não perde. No, três você vai acordar, você vai fazer 11 de trauma por única. Um, então, você acordou. o trauma é meio antigo a mãe é gorda também, será? não, ela voltou muito, você dormiu ela vai gastar um aluno para elas você vai acordar um pouquinho mais jovem um aluno comendo uma batatura um aluno comendo uma batatura como se nada tivesse moça, é que eu chupar pra ele olha, ela voltou ela até chupar pra aula quantos anos você está agora? 9 não, pá não, você estava muito antigo, não vou nem contar a pessoa que está hipnose, Maria a gente pode ficar sempre na vida dela agora acorda, acorda o que é essa acorda de você? porque eu escutei a acorda é ela acorda acorda olha o lance do McDonald's isso acordou o você não acredita nisso não qual é a sua religião? a outra vida ela foi muda ela foi muda dormiu ela vai acordar sem voz ela vai acordar muda não acredita não acredita o que é a sua mente e a sua vida uma ela foi muda que idade você é? é a sua mente o que é a sua mente? o que é a sua mente? o que é ela de sua mente? eu vou pegar o gico e você não consegue me falar? Agora eu quero assim, eu quero que ela olhe pra mim e deixe a pessoa um artista cagou aqui. Fá maldíssima! Quando você acordar, você vai ver do seu lado esquerdo uma pessoa muito famosa, vai estar muito perfeito. Tira uma foto só de emoção. Acordou! Olha aqui pra lá! Quem é? Agora sua elva! 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 Você dormiu com ela falando? Dormiu? A patéia! Tem alguma coisa que você vai ter para a patéia que vai acordar? Pergunta pra sua patéia, ô Maria! Eu quero assim! A patéia! Patéia, o que você segue para a casa? Tira a chapa! Ó! 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 Tira uma gordinha! Tira uma gordinha! Ele fala em você tirar a chapa! Tira a chapa! Quando você acordar... Aí vai mostrar que você tá aí pegando presença! Quando você acordar no trem... Você já tá semente! Ele vai tirar a chapa! Aí a gente vai colocar um pão na sua boca pra virar pão na chapa! Um, dois, três, acordou! Um, dois, três, acordou! E só é outra coisa, Maria! Que você tem ela, Maria! Olha o pompom! Caca na boca! Um pompom! Ué! A risca que eu não faço! Ó! Você vai cortar e vai ficar com o pompom em uma cebola e você não vai ter de comer! Um, dois, três, acordou! Olha o pompom! Você quer? Não quer? Bom, pra roça! Você vê essa porra! E quer que eu? Dormiu! No trem da carinha voltou... Ah, não quer! Bom, bom dia! Da caminho! Então, vamos acordar pra ela não atendida! Ó, mas se desvê... Eu não acredito em boa nenhuma, eu tô dormindo em um sonho, hoje é domingo, eu dormi no almoceiro, o cara tá na posta aí nesse cara, eu tô sobrilhada, foda-se, pilantra, tá? Vai fazer ouvir quando eu dormi, vai fazer pra você ver. Ah, eu fumo mesmo. Que grossa! Tá, mas na pessoa... Eu também acredito! Eu vou hipnotizar você pra tirar sua voz ainda da puta pra você daí. Você não acredita, mas a gente respeita. Aí, que fudeu. Que fudeu? Quando você acordar, você vai tirar sua barriga que é do sul, 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 que é do sul. Ninguém tá acreditando há 20 anos. Desde que você chegou no risco, lá na roupa dela que tinha tempo, viu? Quando você acordar, você vai botar pra sua raiz, hein? Raiz! Vamos quando você acordou? Você não acredita? Revolve! 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 É a lua, a lua, fica na puta! Acabou! Depois eu vou... Há! P � drone,出来veu! Foo boxô no centro da nuta! Bêra, hoje eu vou... Tchau, tchau! A落ate... Oi, ôi! Aqui você vai botar pro ARSES. stick bem, porque você começa bastante!